Para a construção, a construção já está acontecendo, só que do ponto de vista jurídico, levando para o âmbito público a questão do fomento, do reconhecimento, inicialmente o que a gente fez foi o decreto, para diferenciar o decreto de um projeto de lei, o decreto é aquela coisa, você faz com uma canetada, você consegue instituir o decreto ali, só que aí ele não pode versar sobre alguns tipos de questão, por exemplo, você não pode falar sobre direito penal num decreto, porque você tem que ter todo um rito que vai ter que analisar, eles vão debater aquela coisa toda, e aí o decreto vai ser muito importante, porque ele vai estabelecer um programa nacional de reconhecimento e fomento à cultura hip-hop, e esse programa, até deixei aqui para poder falar para vocês de uma forma geral de como o decreto foi elaborado, primeiro nós pegamos, fizemos uma consulta e colocamos lá o e-mail disponível para todo mundo enviar suas propostas, tinham propostas que não eram executáveis, tipo assim, teve propostas que eu vi de galera falando assim, ah, eu fui o primeiro não sei o que do Brasil, então tem que fazer um prêmio e eu vou ganhar tanto. Pô, aí vai aparecer milhares desse Sniper aí. Exato, só que aí nós pegamos, tipo, aí tinha um grupo de triagem com a Fernanda, com o Jeff e com a Cris, e aí eles levantaram tudo, viu o que que dava para usar, o que que não dava, e depois pegou eu, o Jaspion, o Rafuage, ficamos praticamente uma semana acordando tipo sete horas, de sete até as nove da manhã, elaborando cada tópico do decreto, sabe, foi bem desgastante, mas foi muito, a recompensa no final foi muito boa, sabe, da construção. E aí, basicamente, o decreto tem a parte que fala sobre como vai funcionar esse programa, que aí, por exemplo, vem falando de qual que é a finalidade dele, reconhecer a cultura hip hop, reconhecer a questão do cinquentenário no Brasil, e a data comemorativa como 11 de agosto, enfim, várias questões de reconhecimento e fomento, aí depois tem a questão, por quê? Muitas pessoas não entendem o hip hop, eu mesmo demorei muito tempo para entender que hip hop não é, e é muito além do rap, né, então a gente pega, faz todo um artigo explicando o que que é breaking, o que que é MC, o que que é freestyle, o que que é sci-fi, o que que é, tipo assim, toda definição para quem for executar a lei na prática, entenda que é, tipo assim, como que funciona, quais são os conceitos, né, que a cultura é muito rica, tem muitos detalhes, tem muitas questões, que às vezes até a pessoa que está na caminhada há muito tempo dentro do hip hop não tem conhecimento, e aí, enfim, a gente passa pela questão das definições, e aí tem a parte da implementação. Salve, salve, rap mania! Salve família, bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast, o link está aqui na descrição desse vídeo, corre lá, inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido! Bora, bora, família! Rap Total Podcast! Paz! Rap Total Podcast!